E aí galera, beleza? Quem fala é o Marcos, trazendo mais um tutorial sobre Unity 3D. Dessa vez a gente vai aprender como fazer o campo de visão para inimigos, com Recast e com Overlap Sphere. Por que duas opções? Basicamente, os dois métodos que eu desenvolvi para detectar a colisão, eles servem para diferentes situações. Por exemplo, temos aqui o Recast, ele é um método mais pesado, que dispara vários raios, mas ele não acumula lixo. Então se você tiver menos de 10 inimigos na sua cena com isso, você pode usar o Recast, ele não vai acumular lixo. Se você tem muitos inimigos na sua cena, eu aconselho a usar Overlap Sphere, que ele é muito mais leve. O problema é que ele acumula lixo, então para jogos mobile talvez ele não seja muito bom. Então, como que a gente vai fazer esse sistema funcionar? Aqui vocês podem perceber que ele já está basicamente funcionando. Quando tem alguma colisão, ele já detecta o raio. E isso vai formar o campo de visão do nosso inimigo, que é o que acontece aqui, por exemplo. Eu vou aumentar o número de raios. Observem o que acontece quando eu passo por cima do campo de visão. Ele não detecta nada que estiver atrás. E acontece algo parecido quando eu uso Overlap Sphere. Vou trocar por Overlap Sphere. Ele vai aparecer qual é o campo de visão aqui à frente que ele vai ter, e qual é a área total da colisão da minha esfera. Quais objetos estão sendo adicionados, no caso. E se aparecer algum objeto com a tag inimigo, por exemplo, eu vou pegar esses carinhas aqui, vou botar na layer transparente fx, ele já detecta como inimigo. Observem. Tudo que ele está conseguindo ver, ele vai debugar em azul. E tudo que você está conseguindo ver como inimigo quando estiver em Recast, ele vai debugar linhas vermelhas. Ou seja, se eu botar esses carinhas aqui na tag enemy, e aqui eu colocar a tag enemy em enemy, ele já detecta como vermelho quando detecta algum inimigo. Então, vamos ao código. Eu tentei programar... Isso aqui deu no referência porque eu troquei tag em tempo de execução. Eu tentei fazer uma aula e programar. Deu um vídeo de 34 minutos e eu estava nessa parte do código aqui. Do Recast. Eu não tinha começado o Overlap Sphere. Eu vi que ia dar uma aula de uma hora e meia, mais ou menos, então eu decidi fazer apenas uma aula mais curta, explicando o que faz o código em si. Porque senão não tem condições. Então, eu declaro algumas variáveis aqui em cima. Essas aqui são... Eu declaro um tipo de variável para poder detectar entre Recast e Overlap Sphere, qual tipo de colisão que eu quero. E o tipo de checagem, que é... Se eu quero checar a colisão a cada 10 segundos, a cada 20 ou o tempo todo. Isso para otimização, porque o meu inimigo não precisa checar. Se o meu jogo estiver dando 200 FPS, ele não precisa checar 200 vezes por segundo se tem inimigos perto. Eu posso checar só 10 vezes, que já é o suficiente. Isso não é um fator decisivo, né? Próxima coisa que eu tenho... Aí eu declaro o tipo de checagem. Eu tenho a distância de visão, que é o quão longe o meu inimigo vai ver. Se eu estiver usando Overlap Sphere, eu vou detectar os inimigos per por layer. E aqui tem uma variável que diz se eu vou desenhar aquela esfera, né? Ó, vocês podem perceber que é o meu inimigo aqui. Quando eu estou selecionado Overlap Sphere... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Overlap Sphere, cabeça inimigo... Tá, não, tá assim. Ah, tá. Não tem cabeça. Vamos adicionar aqui, ó. Pá, pronto. Quando tem Overlap Sphere, ele vai desenhar essa esfera aqui ao redor em modo de edição. Se eu desmarcar isso aqui, ó, ele não desenha a esfera. É só vai desenhar o campo de visão. Por que isso? Como funcionam os dois métodos? O primeiro método, que é o Raycast, aqui, ele vai fazer os raios. E o raios vai ser o teu campo de visão, que é o que você pode ver aqui. Vou aumentar aqui, vou aumentar aqui. Isso aqui é o campo de visão do meu inimigo. Já tá com os raios, vocês conseguem ver claramente o que é o quê, né? Agora, quando eu seleciono Overlap Sphere... Então, no Raycast, o que o Raycast detectar vai ser o meu inimigo, né? Aqui no Overlap Sphere, não. Tudo que tá dentro dessa esfera de colisão vai ser adicionado na minha lista de colisões, no caso. E o que tiver dentro desse raio aqui, ó, vai ser detectado como inimigo. O que tiver fora desse raio aqui vai ser detectado como... Tipo, colisão que é lixo, na verdade, que o inimigo não tá de fato vendo, né? Então, por isso que eu tenho esses dois métodos aqui. E essa variável de gente é a esfera pra poder ver a esfera onde tá colidindo todo o que tá detectando, né? O Raycast tem a tag dos inimigos. Quantos raios vai ter por camada, né? Quantas camadas vão ter. O ângulo máximo de visão. Esse ângulo máximo de visão também afeta esse carinha aqui, né? E a distância entre as camadas. Essa distância vertical. Aqui eu tenho a lista dos inimigos que o meu... É... Lista de... Basicamente que os inimigos do meu inimigo vão estar vendo, né? A lista temporária de colisões. A layer inversa dessa layer aqui. Basicamente tem a layer onde os meus inimigos estão. Logo, o que é obstáculo é qualquer coisa que não seja um inimigo. Então, pra isso eu fiz uma layer de obstáculos. Ela recebe o inverso da layer dos inimigos. Esse comando aqui, o anzinho, ele vai inverter os bits. O que for 0 pra C1. O que for 1 pra C0. E então ele vai inverter o estado das layers. Aqui no update eu chamo essa void de checar inimigos de acordo com o tempo. Se eu disse que é pra chamar 10 vezes por segundo, eu chamo 10 vezes por segundo. Se eu disse que é pra chamar 20 vezes por segundo, eu vou chamar 20 vezes por segundo. Se for o tempo todo, vai chamar literalmente em todos os frames. Certo? E aqui tá a grande mágica. Vamos usar private void de checar inimigos. Que é onde acontece todo o esquema. Se o meu tipo de detecção for request, eu vou ter dois for's. O primeiro, ele vai varer todo o eixo x. Ele vai ter, tipo... Eu vou varer todos os raios que existem por camada. Primeiro, eu vou começar no raio 0. Eu vou até o raio 0 por camada máxima. Supondo que você tenha, sei lá, 60. E aqui eu vou fazer uma divisão, né? Então, cada vez que eu x multiplicar isso aqui, isso aqui é o intervalo entre um raio e outro. Horizontal, no caso. Então, se eu tiver uma camada, aqui apenas, número de camadas, uma camada, aquela multiplicação, ele vai dar essa distância em ângulo desse carinha até esse. Se eu diminuir o número de camadas, quer dizer, aumentar o ângulo de visão ou diminuir os raios extra, ele vai aumentar essa distância, né? Porque é divisão um pelo outro. Então, é essa divisão que eu vou fazer isso aqui. E o x, ele vai multiplicar qual raio que eu estou checando atualmente. Isso aqui é para fazer a conversão certa de rotação. Eu também tenho o eixo y, que ele é para a camada vertical, que é para essas camadas aqui. Se eu só tenho uma camada, ele vai ser sempre 0. Mas se eu tenho várias camadas, ele vai fazer essas camadinhas aqui, ó. Camada 0, quer dizer, camada menos 1, camada 0, camada 1, né? Isso é definido pelo eixo y, que ele vai de menos limite de camadas, mais 0.5, até limite de camadas. E eu adiciono isso nessa checagem aqui, nesse vetor aqui. A direção que eu vou multiplicar os raios. Ele recebe a orientação e depois ele recebe essa multiplicação, né? Que é a camada atual que eu estou vendo. E daí eu vou ter a direção do meu raio. Eu uso o quaternion.angloaxis, que ele vai rotacionar ao redor de um eixo. Eu passo o ângulo que ele é para rotacionar, que é esse aqui. E a referência que eu estou rotacionando esse ângulo, né? Vezes essa direção que eu estou multiplicando. Aí agora que eu já tenho a direção que o meu raio é para ir. Isso aqui é o que faz a mágica da direção para onde o raio é para ir. Agora que eu já tenho isso, né? O que eu faço? Eu vou pegar um... Vou declarar o request. Ele vai da cabeça do inimigo para a direção, que eu já declarei. Ele vai pegar um hit. E ele vai decorrer uma distância máxima de visão. Se o meu objeto com que eu colidi não for filho de mim mesmo, ou seja, tipo... Isso aqui vai estar na cabeça do inimigo. Mas eu não quero que os raios que saem na cabeça do inimigo colidam com ele mesmo. Ou com o braço dele mesmo, enfim. Então, tipo, esses raios que colidam com ele mesmo vão serem ignorados. Então, se o hit não for filho dele mesmo e o hit não for um trigger... Vamos para a próxima chicagem, né? Quer dizer, está tudo certo. Pode ser algum inimigo. Se o hit que eu colidi, a tag desse hit, for tag dos inimigos, quer dizer que eu colidi num inimigo. Aí eu vou dar um debug.draonline na cor vermelha, né? Debugando, tipo, a linha vermelha na direção do raio que colidiu. Quer dizer, essa linha aqui vai, basicamente, ficar vermelha quando eu colidi um inimigo. E daí eu adiciono o... Aliás, eu tenho que fazer uma checagem aqui também. If lista-temporada-de-colisões.contents o meu hit-transform. Hit-request.transform. Aí sim eu posso adicionar. O que eu faço com essas checagens aqui? Basicamente, depois disso eu só teria que adicionar o meu hit, o objeto colidium, quer dizer, os inimigos, nessa lista temporária e na lista de inimigos visíveis. Mas eu só vou adicionar se a lista ainda não contém. Se ela ainda não contém, ou seja, exclamação lista.contents esse elemento, se ela não contém esse elemento aqui, aí eu adiciono. Caso ela já contenha, ele não vai entrar nesse if, não vai acontecer nada. Então, isso acontece quando eu detecto um inimigo. Caso não tenha nada, nenhuma detecção de colisão no raio, na distância que o raio vai, aí eu vou debugar uma linha verde, dizendo, quer dizer, só para mostrar como longe o raio vai. Isso vai fazer a detecção de colisão por meio do request. O overlapsed-fair é mais leve. O que acontece? Eu vou declarar uma array de colisores, e ele vai receber um physics.overlapsed-fair, que é uma esfera que vai detectar tudo que é colisor que está dentro dele. Essa esfera vai começar na cabeça do inimigo, ela vai ter um raio desse distância de visão, e ela vai pegar só as layers, os colisores que tiverem nessa layer aqui, layer dos inimigos. Agora eu vou fazer um forish, que é basicamente um for até isso aqui, ponto length, né? É um forish em todos esses carinhas aqui. Eu vou declarar uma variável chamada alvo, que vai receber esse carinha aqui, ponto transform, ou seja, o transform de todos os colisores, né? Que ele colidiu. E eu vou ter a direção em que o meu alvo está. A direção do alvo eu vou receber esse carinha aqui, menos a posição da cabeça, no caso não é transform. Meu pai, quanto erro no código, eu vou receber menos cabeça.position, ponto normalized, que vai dar a direção. E agora eu tenho que fazer aqui. Não tem transform. Minha cabeça do inimigo, ponto forward. Beleza, tá. Vamos lá, o que eu estava fazendo mesmo? Tá. Então aqui eu tenho a direção que o meu inimigo está. E eu vou pedir, se o ângulo entre a minha cabeça do inimigo, ponto forward, ou seja, para frente da cabeça do inimigo, a direção do alvo for menor do que o ângulo de visão dividido por dois, ou seja, se ele está, vamos colocar aqui no... se ele está dentro disso aqui, dentro desse raio aqui, se ele está para frente, né? Transform.forward é para frente. E o ângulo é aqui, entre esse para frente e esse ângulo. Se o ângulo for menor do que isso, né? Quer dizer que ele vai estar à frente do inimigo. Então eu vou estar vendo. Se não, eu não vou estar vendo. Então, se eu estou vendo, né, ou seja, o meu inimigo está na frente, o ângulo for menor do que o ângulo de visão por dois, aí eu vou pedir a distância que ele está, a distância do alvo. Se existe alguma colisão agora. Então primeiro eu checo com a overlap esfera, tudo que está dentro da esfera, e checo se está à frente do meu inimigo. Se de fato está à frente, agora eu vou verificar se não tem nenhum obstáculo, tipo um, sei lá, uma parede, alguma coisa assim. Daí eu peço, se tem algum obstáculo entre a cabeça do meu inimigo, direção do alvo, meu passo à distância, divisão e ele só vai pegar a lei do obstáculo. Agora não vai mais chicar os inimigos, né? Então se tem algum obstáculo, quer dizer, se não tem porque tem alguma exclamação, né? Aí sim, ele vai para a próxima chicagem. Se o meu alvo, que é o que eu colo de não for filho do meu inimigo, né? A cabeça do inimigo.rute vai pegar o transforme principal, que é no caso o próprio inimigo, aí sim eu vou adicionar o inimigo na lista temporária de colisões. Eu vou ter que fazer também essa checagem aqui. Se ele não está na lista temporária de colisões, aí eu adiciono na lista temporária de colisões. E ele vai receber o alvo e não o hit request. Então se o meu inimigo agora não está na lista ainda, eu adiciono ele na lista. E eu vou adicionar nessa outra lista também. E eu vou debugar uma linha. Caso eu tenha inimigos visíveis, eu vou debugar uma linha entre... Transformo? Não. Vai ser entre a cabeça do inimigo. Ponto position e a posição do meu inimigo. Vai ser aí uma linha preta. Quer dizer, uma linha azul. Color.blue. Da cabeça do meu inimigo até... Até a posição do meu inimigo. E aqui eu faço um for. Para remover os inimigos não visíveis da lista. O que acontece? Aqui eu estou só adicionando. Se o meu inimigo está na lista, eu adiciono. Quer dizer, se está visível ou adiciono na lista. Se está visível ou adiciono na lista. Mas, essa lista temporária de colisões, todo frame ela limpa. Ou seja, eu vou pegar só o que está visível naquele frame, né? E essa lista de inimigos visíveis, não. Ela não é limpa. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um for nessa lista de inimigos visíveis. E eu vou pedir. Se essa lista temporária de colisões, ela não contém os inimigos visíveis, os inimigos visíveis vão remover o próprio índice. Quer dizer, esse carinha, esse índice aqui, ele não está mais visível. Porque essa lista recente não contém ele, certo? Isso dá uma lista atualizada dos inimigos que estão visíveis ou não. E, por último... Nossa, deve estar longa também, Zao. Por último, nós temos essa voz aqui, OnDrawGizmoSelected. O que essa manga aqui faz? Basicamente, quando eu tenho um objeto selecionado, não tem nada selecionado, não acontece nada. Quando eu seleciono um objeto que contém o script, ele vai desenhar o que eu quiser lá dentro. E eu fiz comandos para caso esteja com o tipo de colisão esfera, overlap esfera selecionado. E ele tem a variável, por exemplo, marcada desenhar esfera. Aí ele vai dizer que a cor do gizmo é right, branco. E ele vai desenhar uma esfera. Nessa posição, da cabeça do inimigo, distância de visão. E aqui é para fazer esse carinha aqui. Primeiro, esse carinha aqui, no caso. Primeiro, eu declaro os raios. E daí faço o raio esquerdo e o raio direito. E depois eu faço aquele círculo que tem lá na frente. Esse círculo verde aqui. Eu declaro a cor, enfim. E tudo isso vai funcionar no Unity Editor apenas. É para facilitar a visualização. Isso aqui é desnecessário, no caso. Mas é bom você visualizar o que o teu inimigo está vendo, no caso. E, aqui é importante. Eu multiplico pelo cosseno do ângulo e pelo seno do ângulo para fazer o correto. Por exemplo, eu tenho aqui desenhado. Esse tamanho aqui está sempre junto com essa linha aqui. E ele vai receber o cosseno, no caso do eixo x, dessa rotação. E o seno no eixo y, no caso dessa rotação. Então, eu tenho que multiplicar. Por isso, para decidir o tamanho e a posição. A posição para frente dessa esfera e o tamanho dessa esfera. De acordo com essa multiplicação. E eu tenho que, para isso, fazer uma multiplicação. Transformar em ângulo para dar certo o cosseno. Não pode ser radianos porque daí dá a conversão errada. Tendo tudo isso feito, essa parte de detecção da colisão já funciona. E daí eu fiz um script de um inimigo simples, que é o que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou deletar isso aqui. Vou só deixar algum ponto aleatório. Eu vou criar um inimigo bastante simples. Só para vocês verem como que seria. Botão jeito, 3D, sei lá, Cylinder. Vamos criar um cilindro aqui. Este bicho. Eu vou adicionar nele um... Esse script aí simples. Ele vai adicionar um monte de coisa. Ele vai adicionar um 9 mesh agent, um rigid body, um... Sphere Collider, não precisa. Remove component. Ah, ele era created component. Então, deixa eu tirar aqui. O Sphere Collider eu vou retirar. Tá. Então agora sim dá para mover o Sphere Collider. Eu tenho aqui um... No caso, um... Um inimigo que eu criei. Eu adicionei 9 mesh agent nele. Eu vou deixar esse Collider um pouquinho menos alto. Para ele não interferir no 9 mesh agent. O próprio 9 mesh já possui sua própria colisão. Mas ele não colide com os objetos 3D do jogo. Para colidir com os objetos 3D do jogo, eu preciso de um rigid body, que é o que eu tenho aqui. E um colisor normal, que é o Capsule Collider. Então, além do 9 mesh, eu adicionei esses carinhas aqui. Na minha aí simples, o que eu fiz? É um código bastante simples. Eu pego... Eu declarei um FOV inimigos, que é aquele código que eu acabei de declarar. Chamei de cabeça, que é a cabeça do inimigo. E eu vou pedir o que aquele objeto está vendo. O que cabeça do inimigo está vendo. Se tem algum inimigo na lista de inimigos. Então, se existe algum... Ele vai começar no estado parado. No estado daí parado. Se existe algum objeto na lista de inimigos, aí eu digo que o meu alvo é o primeiro da lista e eu começo a seguir. Eu digo que eu passo a última posição conhecida e eu faço o meu estado de AI ser AI ponto seguindo. Aí ele vai pular para esse case aqui. Caso eu estiver seguindo, o meu 9 mesh ponto set destination vai receber a posição, ele vai começar a seguir. E se não existem mais alvos na lista, ou seja, se a cabeça do inimigo ponto inimigos exige isso, ele não contém mais o meu alvo que eu estava seguindo, aí eu volto para a última posição conhecida e vou para esse caso aqui, que é onde eu estou procurando. Eu perdi o meu alvo. Tipo, a minha lista não contém mais esse alvo aqui que eu estava seguindo. Então, eu vou... O meu inimigo vai para a última posição conhecida desse alvo. Ele vai até lá procurar o carinha, ver o que aconteceu. E eu vou para esse estado aqui. Nesse estado, o meu 9 mesh destination, o destino dela vai para a última posição conhecida. E se depois de 5 segundos, ele não achar mais nenhum inimigo, ele volta para esse estado inicial parado. que é voltar para a posição inicial de onde ele estava. Mas se ele achar um inimigo, ele pega esse primeiro inimigo da lista e volta para esse estado aqui de seguir inimigos. É uma AI super simples, talvez um pouco confusa explicando assim, mas é super simples, que vai reger o estado do meu inimigo. Eu só preciso informar uma cabeça para esse meu inimigo. Vamos criar aqui um 3D Sphere. Vamos criar a cabeça dele aqui. Vou deixar dentro desse meu cilindro, na posição 0, 0 e 1. 1.25. Não, 1.1. Um pouco mais aqui. Pronto. Essa aqui é a cabeça do meu inimigo. Apontada para a frente dele, obviamente. E aqui eu vou adicionar, eu vou tirar a colisão, esse Sphere aqui. Eu vou adicionar o script FOV inimigos. A cabeça, aliás, eu vou tirar o FOV daqui, eu vou adicionar no próprio cilindro. Vou adicionar. FOV inimigos. Ele está pedindo qual que é a cabeça do inimigo. Vou adicionar aqui, a cabeça. Pronto. Essa é a cabeça do inimigo. Aí eu posso girar a cabeça para cima, para baixo. Fazer o inimigo ver. Visualizar, né? E... Eu vou dar um play, só para ver o que acontece. Se ele já debuga o raio. Pronto. Ele debuga o raio. Ó. Eu vou girar a cabeça do meu inimigo. Inimigo ver para baixo, inimigo ver para cima. Ele está fazendo toda a detecção das colisões, quer dizer, das reduções, no caso. Não está girando. Por que o raio não está girando? Vamos pausar e ver por que. Eu acho que, na verdade, eu já sei. É nesse carinha aqui do Raycast. Eu estou pegando transform.write e transform.up. Eu tenho que pegar cabeça inimigo. Transform.write, cabeça inimigo, transform.up. Vamos ver o que acontece agora. E vamos dar um play. Pronto. Agora eu giro. Ó. Ele já está detectando a colisão. Para cima, para baixo. Bem bonitinho, certo? Beleza. Então, nós temos um inimigo. Ele está com a... Detectando a sua colisão, né? No tempo todo. O Raycast é um aumentar a distância de visão. E aqui eu vou criar um... Sei lá. Qual que é a layer? Ele está como o Raycast. Logo ele vai detectar na layer respawn. Eu vou criar um GameObject aqui. 3D Cube. Altura 5. Certo? Então, eu acabei de criar um inimigo. Aqui. Eu vou deixar ele na layer respawn. Agora vamos ver o que acontece. Tá? Mas ele não está se movendo. Por quê? Porque eu não fiz o Bake do NavMesh. Vamos lá. Window. A.I. Navigation. Aqui. É, mas ele tem o Bake já. Esse carinha não está estático. Eu vou deixar tudo que está no cenário estático. Inspector. Tudo estático. Agora sim eu vou no Navigation. Vou fazer o Bake. Pronto. Temos o Bake. Agora. Devia funcionar. Vamos criar um inimigo. 3D. Cube. Cube. Sei lá. Vamos deixar ele na altura 5. E vamos deixar ele na tag respawn. Vamos lá. Olha o que acontece. Ih. Ele não está seguindo por quê? Por quê ele não está seguindo? Vamos desabilitar o colisor para ver se é isso. Não. Origin Body. Não. Então vamos passar o vídeo para ver o que é. Tá. Tá. Eu acho que não precisa ir muito longe. Eu esqueci de linkar a cabeça do meu inimigo. Aqui na minha AI simples ele está pedindo qual que é a cabeça do meu inimigo. Eu vou linkar essa esfera aqui. Ele está pedindo o FOV do inimigo, que é esse código aqui. Então eu posso adicionar ele direto na cabeça mesmo. FOV inimigo. Vai direto na cabeça. Ele está pedindo aqui a cabeça do inimigo. E aqui, aí ele pede qual que é a cabeça. Eu vou chamar isso aqui de cabeça. Certo? Vamos no meu cilindro aqui. Adicionamos a cabeça do inimigo. Configurando a cabeça. Agora acho que já é para dar tudo certo. Meu pai, confusão. Vamos lá. Agora sim, vou adicionar o meu inimigo perto. Já começa a seguir. Eu vou me esconder aqui longe. Ele tenta procurar. Não me acha. Ele vai voltar para a posição inicial. Mas agora ele vai me achar de novo. Não achou porque não está no campo de visão. Eu posso vir aqui atrás, pertinho dele. Ele não me acha. Porque estou longe do campo de visão. Mas eu vou aqui. Olha, já me veio e começa a me seguir. É uma inteligência artificial bastante, 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 bastante simples. Vamos ver se ele começa a me impurar. É, porque ele tem origem de bola. Ele começa a me impurar. Vamos. Olha, já me perdeu. Não é assim. E está funcionando. Agora o que eu vou fazer? É, ele está com problema nesse erigibode dele. Esse cilindro, essa cápsula aqui. Não era para estar assim. É, não era para estar assim. Eu vou ter que dar uma checada nessa inteligência artificial para dar uma melhorada antes de postar para vocês. E também o método de colisão de... Aqui na cabeça, de Overlap Sphere também funciona. Vamos dar um play. Vocês podem perceber que se o inimigo for para trás da esfera, nada acontece. Mas se ele for para frente... Aliás, quando eu estou no Overlap Sphere aqui, a detecção é pela Layer Transparent FX. Então, eu vou ter que colocar o inimigo na Layer Transparent FX. Vamos dar um play. Agora sim. Atrás do inimigo nada acontece. Eu vou frente. Olha, ele começa a me seguir. Me detectou. Vai começar a me seguir. Vamos me esconder dele. Atrás aqui. Ele vai até a última posição. Não me achou. Vai voltar para a posição inicial. Eu vou passar atrás dele. Ele não vai me ver. Vou passar à frente dele. Ele me vê. Então, é isso aí que está funcionando. Eu vou dar uma aprimorada nesse código da Inteligência Artificial antes de passar ele para vocês. Para tirar esse bug que eu vi agora. E no mais, acho que é isso aí. A aula ficou longa, sendo que eu só expliquei o básico de como eu fiz o sistema. Enfim, senão eu teria que separar em três partes. Essa aula fica por aqui. Meio atrapalhada, mas é porque faz tempo que eu não gravo vídeos. Esses códigos vão estar na descrição do vídeo. E é isso. Até mais, galera. E fui!